Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje quero mostrar para vocês as cores maravilhosas da Barroco Multicolor, gente. Finalmente chegou, eu consegui aqui no meu ateliê, estou mega feliz e vou mostrar para vocês, se você tem interesse aí, vou estar passando para você as cores e os números das cores também, gente. Então, olha, eu pedi aqui, tem duas cores aqui, que não é da novidade da Barroco Multicolor, tá? Mas quero mostrar para vocês também, gente, porque essas cores são maravilhosas para você ter no teu ateliê. Porque, pessoal, são cores que combinam com qualquer cor que você tem aí de barbante, tá? Eu já fiz aqui vários trabalhos com elas e teve uma, pessoal, que eu trabalhei com o Duna, mas eu consegui no Barroco Multicolor e também vou contar para vocês aí um pouquinho do meu projeto que vem por aí, gente. Então, primeiro vou apresentar as cores. Pessoal, consegui todas essas cores lá no armarinho São José. Gente, eu tentei muito pela Shopee, mas assim, tinha uma, não tinha outra, tal, tá bem escassa essas cores, vocês, viu? Lá no armarinho São José, eu fiquei mais ou menos dois meses pedindo para eles me avisarem quando chegar as cores pelo e-mail, porque assim, eu fiz uma mega compra, pessoal. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês. Lá eu mostrei todas as cores que eu comprei, tá? Aconteceu algumas coisinhas chatas, eu relatei tudo nesse vídeo. Enfim, foi um desabafo, mas não vou estar falando aqui para vocês, tá? Eu estou meramente feliz com a minha compra, tirando um episódio que aconteceu. Se você quiser assistir, o link está na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Lá eu conto tudo babado dessa minha última compra. Gente, que olha, vou contar para vocês, viu? O preço dos barbantes está maravilhoso, mas com o que me aconteceu, gente? A minha compra ficou caríssima, pessoal. Assiste o vídeo para você conferir e também, pessoal, vai servir de alerta para vocês quando vocês for fazerem a compra de vocês. Mas, bom, hoje nós não vamos falar disso. Hoje eu quero mostrar para vocês as cores, gente. E eu tô aqui, ó, bolando na minha cabeça, gente. Uma coleção maravilhosa de tapete. Gente, então, tá. Vou começar aqui com duas cores que não é lançamento da Barroco, tá? Agora, essas cores já tem há muito tempo, porém, pessoal, não é uma cor muito fácil de conseguir também, tá? Me deu bastante trabalhinho para estar conseguindo essa cor. Uma, gente, é esse maravilhoso aqui, Barroco Multicolor Premium, na cor cobre, pessoal. Ele tem a numeração 9881 e, olha, gente, que cor mais linda, pessoal. Esse cobre, gente, ele fica maravilhoso. Com qualquer barbante que você jogar, ele cai bem. Pode fazer as flores, pode fazer tulipas, gente, pode fazer o que a tua imaginação andar. Aqui, você vai combinar ele com o cru e com que outras cores que você colocar, qualquer degradê que você fizer, vai cair super bem com este cobre, gente. É a primeira vez que eu peço no Barroco Multicolor Premium. Eu trabalho com essa cor no Duna. Daí, eu faço aplicaçãozinha para estar colocando nos meus jogos de banheiro. E, gente do céu, olha, é fazer e vender. É uma cor bem clássica, que os clientes amam, pessoal. Então, olha, eu super indico para você ter aí no teu ateliê essa cor, o cobre, da Barroco Multicolor. Gente, eu não sei dizer para vocês se ele tem fora do prêmio, tá? Eu não consegui, eu só consegui no prêmio. Essa outra cor aqui também, gente, é o Gloss. A numeração é a 9734. E, meus amores, vocês não têm noção como essa cor é maravilhosa para você estar jogando com qualquer cor de barbante. Gente, ele vai bem com tudo. Eu já usei vários tons de cor com esse barbante. Todos eles ficaram maravilhosos. E olha, é fazer e vender. Todas as vezes que eu coloco essa cor na minha peça, gente, ela não fica aqui. É postar e vender. Muitas vezes, acontece até de eu vender ela sem mesmo fazer a peça. A pessoa me pedir, Cris, eu quero um jogo de banheiro com aquela florzinha tal. E eu já sei que é essa. Eu estava em falta, gente. E agora chegou e eu não abri mão, né? Já garanti a minha aqui. Gente, eu paguei R$ 23,90 no Multicolor Prêmio, lá no Armarinho São José, no mês de setembro, tá? Nós já estamos no mês de outubro, mas esse pedido foi passado para o finalzinho de setembro, ok? Então, eu paguei R$ 23,90 nesses Multicolor. Aqui, pessoal, são as cores. Essas, sim, são as cores nova da Barroco, gente, que eu estava louca para conseguir. E elas estão aqui. Então, gente, olha, esse aqui, ele é Sertão, na numeração 93. Gente, essa cor, ela vem com um mesclado de laranja, ela vem com caque, é um caque meio puxado para o cinza. Amarelo, tá? Um amarelo, assim, que ele não é nem bebê e nem escuro, ele fica entre meio. Ele vem também com o cobre, gente. Olha só para você ver que cor mais linda. Então, aqui, gente, você pode usar inúmeras cores, inclusive sobrinhas de barbante, para estar fazendo um degradê bem legal. Imagina, você joga as flores, ou então, as tulipinhas, né? E depois você joga um degradê assim. Gente, maravilhoso. Esse aqui, pessoal, olha essa cor, gente, quanta combinação dá para estar fazendo aqui. Olha, esse é o Cerejeira, a cor é a 9029. Gente, aqui vem o verde militar, verde água, melancia, e vem assim, não é nem pink e nem rosa. Ele fica entre essas duas cores. Depois, pessoal, fecha num tonzinho de pink. Então, é maravilhoso, gente. Olha isso. Você já imaginou você jogar as flores ou tulipas? Quantas cores você pode estar jogando aqui? Gente, são barbantes que, olha, dá para você trabalhar com todas as cores que você tem aí. Gente, esse aqui é uma mescla de marrom maravilhosa, pessoal. Dá uma olhada, gente. Que coisa mais linda. O nome dessa cor é Tronco. Ela é a numeração 9027. Pessoal, ela vem aqui, ó, um marrom bem acentuado para o chocolate, né? Um Nescau bem forte. Depois, pessoal, ela começa aqui, ó, a escurecer mais ou menos para o bege. E ela vai acentuando quase aqui um caramelo. Gente, ela é linda. Você já imaginou você jogar aqui flores ou tulipas com cru, com bege, com vermelho, com rosa. Gente do céu! Olha a maravilha dessa cor. Super indico também, pessoal. Aqui nós temos os tonzinhos que vai puxando para o azul. Olha, gente, essa daqui é a cor unicórnio, pessoal. A cor é a 9534. Gente do céu! Olha quantas cores você vai estar podendo jogar aqui. Gente, olha, tem o verde água, amarelo bebê, rosa, lilás, azul, um azul quase turquesa, misturado com o azul bebê. Gente, maravilhoso, pessoal! Quantas cores dá para estar trabalhando com essa mescla. Esse aqui, pessoal, é o sereia. 9184, o número da cor. E olha aqui, meus amores, quantas cores dá para trabalhar. Gente, aqui vem uma mescla de verde água, rosa, azul, fica entre o azul turquesa e o azul bebê. O lilás, pessoal, tem um lilás bem clarinho e um pouquinho mais acentuado. E o rosa também. É um rosa um pouquinho mais forte, puxado para o chiclete, e um rosa um pouquinho mais suave. Então, gente, olha aqui, dá para fazer uns degradê lindo, pessoal. Esse aqui, amores, ele é o Lhama. Olha, gente, para vocês verem. É a 9278, o número da cor. E olha isso, gente! A composição é... Gente, aqui tem cores para dedéu, pessoal. Olha, azul é um puxadinho de azul turquesa, com azul bebê também. Fica entre essas duas cores. Tem o laranja, cenoura, tem um violeta aqui, pessoal, maravilhoso. Um lilás, e depois ele vai fechando um pouquinho do lilás para o roxo. Gente do céu, olha isso! Olha quanta cor você trabalha com esse cone. Maravilhoso, né? E aqui, por último, temos esse aqui, pessoal, na cor Frutari. A numeração da cor é a 9037. E dá uma olhada, gente. Dá uma olhada nessa cor. Ela tem verde, militar, laranja. Ela tem aqui, olha, é um roxinho, gente, meio puxado para o magenta, pessoal. E um verde militar querendo desbotar. Então, gente, olha quanta cor aqui dá para você usar para estar fazendo a sua composição de cores. Pessoal, olha, vou falar uma coisa aqui para vocês. A Barroco, dessa vez, se superou. Gente, eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo. Olha, se quiserem me patrocinar aí, eu vou adorar, viu? Mas eu não estou ganhando nada, gente. Eu só quis passar para vocês as composições de cores que tem em cada cone. Que se você tiver em mente aí de fazer um trabalho bem colorido, Ou, de repente, você já tem aí várias cores lisas aí no teu ateliê e você quer um mescla que combine. Aqui, gente, você já dá para ter uma ideia. Mas a Barroco pensou muito bem aqui. Por quê? Ela fez cores aqui, pessoal, que se mistura com tudo. Tudo que você tiver no teu ateliê vai cair em algum cone desse. Mesmo esses dois aqui, pessoal, que são cores mais básicas, vai cair legalzinho. Então, são cores que, olha, essas duas eu recomendo. Eu trabalho há muitos anos com essas duas cores. E essas outras que é lançamento, eu não vejo a hora, gente, de começar o meu projeto, Que é coleção verão, para deixar a casa da minha cliente mais alegre, pessoal. E é isso que eu vou falar para elas. Que eu estou fazendo novidade com coleção verão, com as cores do verão, gente. E para alegrar qualquer ambiente, né? Amores, também tenho essa daqui, que não tem nada a ver com a Barroco. É o Duna, que eu vi lá no armarinho São José. E é uma cor que eu ainda não conhecia. É a cor cevada, na numeração 9621. Quem sabe, né, pessoal, a Barroco também não vai lançar nesses cones maiores, né? Tudo é possível, né? Porque tem muitas aqui que tem nos coninhos, olha. Essa, liama, unicórnio. E essa daqui, que é a cobre, gente, eu tenho ela aqui no meu ateliê, que é no Amigurumi e também no Duna, tá? Então, assim, quem sabe, né? Essa aqui vem também. Gente, olha que cor mais linda. Imagina você fazer um tapete aí, na cor cru, com os degradê aí de amarelo, ou mostarda, gente, ou bege. E jogar umas flores nessa mescla, pessoal do céu, para tudo, né? Vai vender na hora. E aqui é um chamenguinho, gente. Faz três anos que eu tenho meu ateliê aqui no YouTube, gente. Que eu faço crochê, tem mais, já deve ter uns dez anos. Mas que eu tenho canal aqui no YouTube, faz uns três anos, gente. Gente, eu sempre fico encantada com essa linha. Não é à toa que o nome dela é Encanto, né, gente? Ai, mas eu acho ela tão cara, pessoal. E ela vem tão pouquinho, 128 metros só, gente. Mas eu não podia deixar de pedir dessa vez. Ai, eu não aguentei, gente. Ela tava R$ 16,90, tá? Então, eu achei que tava um preço bem bom. Gente, essa linha é uma linha que você tem que pensar 10 mil vezes pra usar. Não é qualquer trabalho. Tem que ser um trabalho valorizado. Gente, agora eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vocês já imaginaram um jogo no cru com aplicações dessas flores e com essa Encanto no biquinho de acabamento, gente? Num picôzinho? Para tudo, pessoal. Lindo demais, né? Então, meus amores... Ah, deixa eu falar pra vocês. A um preço que eu paguei nos barrocos, tá? Nos barrocos, gente, tanto faz essas cores novidade ou sem ser novidade, tá um preço só. R$ 18,90 lá no armarinho São José, tá? Essa dona eu paguei R$ 12,90. E essa eu paguei R$ 16,90. Tá, pessoal? Então, esse vidinho foi pra mostrar pra vocês aí as novas cores da barroca. Que eu acho que todas as crocheteiras devem estar aí, ó, babando, gente. Consiga. Lá na Shopee você consegue uma ou outra. E também nos armarinhos aí, né, pessoal? Provavelmente tem. Aqui é onde eu moro, em Campo Grande. Eu fui dar uma olhadinha. Não tem nenhuma dessas cores. Então, pessoal, partiu pro armarinho São José mesmo, tá? Tem um vídeo de uma mega compra que eu fiz lá no armarinho São José, gente. É a minha última comprinha do ano, se Deus quiser, né? Bom, se caso eu vender bastante, glória a Deus, né, gente? Vou comprar mais. Mas, provavelmente essa vai ser a última comprinha do ano, porque eu não vou ter tempo de produzir tantas peças, né, gente? É muito material. Gente, vocês acreditam? Eu paguei R$ 12,90 no barbante cru número 6. O de 600 gramas lá no armarinho São José, tá? Se não fosse um episódio que me deixou muito chateada, eu iria tá mais feliz ainda. Quer saber o babado? Vou deixar na descrição o vídeo pra vocês assistirem. Só vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Foi super faturada. Essa minha compra saiu cara. Eu tava mega feliz com os descontos, mas depois não compensou. Mas eu conto tudo no vídeo o que aconteceu, tá? Beijinho no coração. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você ainda não for membro, gente, temos a aba membro. Venha apoiar o nosso canal e ganhe benefício exclusivo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho